Oi pessoal, bom gente, hoje foi meu dia de pesagem, acabei de sair do hospital e bati minha meta de 6 quilos, graças a Deus, minha meta por mês é de 5 a 6 quilos, eu dou uma diferença de 1 quilo aí porque tem vezes que a gente tem aquelas alterações de hormônios, essas coisas, mas se eu emagrecer 5 quilos por mês está ótimo, porque eu estou emagrecendo com saúde E foi muito interessante, gente, porque toda vez que eu venho aqui pesar, por que eu peso aqui? Porque aqui eu pego aquele papelzinho que tem lá a data, o peso, né? E foi muito interessante pesar hoje e saber que perdi mais 6 quilos, eliminei, não perdi porque eu nunca mais quero encontrar, né gente? Mas eu eliminei 6 quilos e isso é muito legal, porque toda vez que eu venho aqui, gente, a sensação que eu tenho é muito boa, porque antes eu vim aqui no hospital porque eu estava doente Pelo menos uma vez por mês ou de 2 em 2 meses eu estava aqui nesse hospital por motivo de doença, gente, sempre, sempre E hoje eu venho aqui só pesar, gente, e eu vejo como a alimentação, sabe? Como você cuidar da alimentação é importante hoje, sabe? Eu vejo que a saúde que eu tenho hoje, graças a Deus, por causa da minha boa alimentação que eu tenho hoje, né? É um estilo de vida, pra vida inteira e também porque eu pratico exercício, então, fica aqui até um vídeo, sabe? De alerta, assim, pra falar a verdade, né? Referente à alimentação, né? Porque a maioria do que tem aí nos mercados, nas lojas de conveniências, enfim, gente, a maioria são produtos não saudáveis, são produtos processados que não trazem nenhum benefício pra nossa saúde. Então, gente, é... eu mudei a minha alimentação e a minha vida mudou, né? Isso não quer dizer, gente, que eu não possa comer um sorvete, eu não possa, sabe, ter uma vida social De forma alguma eu tenho vida social, tanto que domingo eu tomei um sorvete, mas um sorvete de verdade, um sorvete com açúcar, né? Eu me presenteei esse sorvete, com esse sorvete. Depois de 2 meses de muito calor no Japão, sem tomar sorvete, é... eu falei, hoje eu vou me presentear. Já tinha batido a minha meta, né, de 6 quilos, hoje eu vou me presentear com um sorvete, né? E eu tomei um sorvete, mas hoje eu faço as coisas com moderação, principalmente ainda que eu estou no processo de emagrecimento. Então, faço tudo com muita moderação, com muito cuidado, eu observo bastante o que eu vou comer, meus alimentos, quando eu vou comprar no mercado. Eu já faço um cardápio da semana inteira do que eu vou comer, pra não sabotar a minha dieta, né, minha reeducação alimentar. E também, é... pra ter esse hábito de vida, né, essa mudança de hábito pro resto da minha vida. Esse estilo novo que eu tô vivendo, tá bom, gente? Então é isso, tô muito contente que venha setembro. Setembro são de 5 a 6 quilos, né? Espero que eu consiga os 6, né, melhor ainda. Mas se eu conseguir 5 também tá bom. Então é isso, gente. A partir do mês que vem eu vou ver se eu consigo começar a postar pra vocês o meu peso, né, o quanto eu tô pesando, de mês a mês, pra motivar vocês, né, a também praticar um estilo de vida mais saudável, tá, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Comenta, curte e compartilha, tá, gente? Tchau, tchau!